E aí pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Demolidor, canal é o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal, hoje estamos iniciando o terceiro episódio de Assassin's Creed Syndicate, galera, let's go, vamos dar sequência na aventura emocionante, em qual Jacob e Eddie estão aí lutando para destabilizar os Templars que estão dominando Londres, enfim, a gente tem busca também do artefato, a maçã do Eddie, que estão tentando fazer experimentos com ela para obter poder, enfim, então vamos lá, let's go, vamos detonar? Que explosão foi aquela? E aí pessoal? 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 E aí E aí E aí Babaca São pessoas como você que dão a historiadores um nome ruim Temo que não tenha tempo para você hoje, Sr. Hastings Obrigado Por facilitar meu trabalho Ah, merda Isso parece ruim Hoje? Mestre Berg, agente da Costa, lidem com ele, sim? Vamos? Que coisa desvambada Boa Tive esperado você vasculhar os dados Nossa, que saída fenomenal Que saída bem fenomenal, mano Tempo é essencial e vidas agora estão em perigo Boa sorte Com certeza, então partiu, vamos Já invadir Londres e tomar dos Templais, mano Vamos arregaçar a manga e vamos sair conquistando tudo Nossa, esse jogo é muito top, mano Tá, a gente vai dar sequência na pele do Jacob Aê, nossa, esse jogo é muito top, mano Putz de... Nunca tinha visto tanta gente no mesmo lugar Os mares humanos de Londres Exatamente como o pai descreveu Agora, encontrar Henry Green e tomar um plano de ataque contra os Templários Não ouviu das primeiras três vezes O assassino que supervisiona Londres Não ouviu o que? Ei, cuidado Perdão, senhor Ei, volte aqui, senhor Sabia 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 Não, 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 não. Caraca, mano. Tudo bem, pilantrinha. Pode ficar. Ora, ora. O que temos aqui? Essa é a nossa propriedade. Apagaço isso! Coloque em laço na mesa. Toma! Toma! Excelente! O que mais Londres tem para oferecer? Isso não é hora para turismo, Jacob. É hora de encontrar... Tá, vamos lá. Sempre fui a mais rápida para escalar, não é? Só até eu nascer. Corrida até o ponto mais alto. Você vai perder de novo? Não mesmo! Vamos lá. Tá cheio antes de ir. Ah, chega antes de ir. Estava marcada no lado do pai Dois assassinos Alturas idênticas Um homem e uma mulher Duas décadas De idade e sorrisos diabólicos Devem ser os gêmeos Fry E você? Henry Green Ao seu dispor Com certeza Muito me entristeceu a notícia da morte do seu pai Aê Obrigada Estou cuidando do diabo Suponho que o conselho queira notícias Londres livre Por um futuro melhor para seus cidadãos Bem, graças a Deus o conselho ouviu a razão E enviou vocês para ajudar Graças aos céus Infelizmente tenho más notícias Hoje Staric Está no comando da infraestrutura templária Mais sofisticada do mundo ocidental Todas as classes Todos os distritos Gangues, indústrias Sua influência se estende por Londres inteira Sempre me imaginei como um líder de gangue Firme, mas justo Por enquanto Teremos uniformes E unificarei diferentes estranhos sem causas Sob o mesmo nome É isso, Ivy Podemos trazer eles para o nosso lado Do jeito que levou aqueles apostadores da Taverna Oak Brook Para o lado do Rio Foi diferente Eles me venceram no West Já estou até vendo Vamos nos chamar Os Rooks Você também nunca foi bom em xadrez Tenho um plano melhor Encontrar a peça do Éden Bom Permita que eu mostre a área a vocês Podemos? Beleza Tá, tem que sincronizar o Fazer o ponto de sincronização Subir lá para cima Veja o que o Steric fez com essa cidade Aí, vamos lá O Whitechapel está tomado pelo crime Trabalho infantil Apesar das leis Uma gangue conhecida como Blighters Dominou as ruas E templários manipulando o lugar pelas sombras Igual a todos os outros distritos Precisamos devolver a cidade Ao povo que a construiu Libertaremos Londres do Steric Tem a minha palavra E os meus Rooks Senhorita Frye Sua paixão é inspiradora Venham Vamos voltar na minha loja Para eu explicar o resto da situação Vamos lá Partiu Duas novas na Bint E uma novas de entrada Do banco de dados Nossa, que altura, hein, mano Fiquem quietos O Keylock está atrás de mim Quem é Keylock? Um dos líderes de gangue do Steric O que ele quer de você? Uma das minhas pesquisas mais arcanas Sobre um dos artefatos dos precursores A peça do Eden Me fale sobre esses Blighters Em busca de um exército Steric juntou os piores do submundo Algumas das gangues da cidade Tentaram evitar isso E foram massacradas por seus esforços Agora só os clinkers de White Shackle Permanecem como opositores Mas não são páreo para os Blighters Bem, então vamos polir esses clinkers Que tal? Eles parecem ser o tipo que estamos procurando Não está falando sério Evi Eles estão para lutar contra os Blighters Essa é a minha chance de intervir Cuidado Londres Aí vem os Rooks Tá bom Maldita cidade Ninguém aqui olha por onde anda Sim, percebi também Que desgraça Desse jeito jamais vou terminar Só a providência sabe o rumo Que aquelas palavras tomaram agora Bom, devo tratar de substituí-las Se quiser ouvir uma história algum dia Poderá sempre me encontrar Onde o álcool é quente E os temperamentos esquentados Tadam Que homem Estranho Charles Dickens Aquele Sr. Fry É Charles Dickens Ele conhece tudo e todos nessa cidade Se fosse você Eu daria bastante valor Para este contato A gangue do Kilox está perto Eles não podem me seguir Até a minha mocha Eita, amor Aqui, talvez vocês possam usar isso Ah, eu espero que sim Minha carruagem está próxima Use-na para levá-los para longe de mim Nos vemos na loja de curiosidades Beleza O que a gente precisa fazer? Matar os caras? Precisamos atraí-los para longe de mim Aparecem problemas Ai, meu filho Tá gostando disso? Vamos Eu tenho tempo não Tô calma 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 Sai! Vamos voltar ao Sr. Green Entendido, Capitão Você é teimosia Essa teimosia vai me fazer virar mestre quando terminarmos isso A George não faria nada desse tipo O que sobrou do cravo iria aparecer sob o seu controle Duas palavras e razão Espero que o Sr. Green tenha voltado a salvo Não me diga que você já gosta do sujeito O que você sugere que a gente faça se a nossa fonte número um de informação aparecer morto? O Sterak não pode ser tão difícil de ser encontrado Vamos virar a carruagem e procurá-lo É por isso que você não está no seu controle Aí agora, segue Sair Despistaram eles? Fizemos mais do que isso Quem são essas pessoas? Com o passar dos anos, está aparecendo uma rede de contatos pela cidade Ótimo Apoio será... Será o quê? Temos que tomar as gangues do Sterak e limitar seu controle Olhe mais longe O Sterak tem influência em todas as esferas da sociedade Precisamos disso Entendo o que está dizendo, Evie Precisamos dos Rooks Não vai fundar uma gangue chamada os Rooks Acho que tem uma outra sugestão Precisam que a polícia faça vista grossa pra vocês O Sargento Aberlaine é meu aliado E dizem que é um mestre dos esfarces Agora? Os pivetes Pivetes? Pivetes Crianças são excelentes espiãs Clara O'Day As tu sei, pessoas aí Por fim Não se esqueçam que Sterak nunca age sozinho Há líderes de gangue em todos os distritos Não vai demorar pra cruzarem com eles, sem dúvida Ex-Fort Keylock Conhecido por sua capacidade de sumir debaixo do seu nariz Devemos sumir com ele de verdade? De acordo Um momento Não Um templário que talvez queira investigar Tenham cuidado É perigoso lá fora Não se preocupe comigo, Green Capangas não me assustam Certeza não, mano Beleza Aê, missão concluída com sucesso Um lugar que seja verde Aí sim, mano Completado com sucesso Já fica confessado também o chegante de eles E conseguimos, cara, a gente é fera Beleza Agora temos acesso ao mapa de Londres, né Aperte o Tutosquim Para acessar o mapa de Londres Compete as atividades de conquista Para capturar o território dos blinders Mate o chefe do crime templário Para conquistar o distrito, aí sim, mano Então são os passos que a gente vai fazer, né, pessoal Enfim, então é isso, galera Tô ficando por aqui Muito obrigado por estar seguindo a gente Até a gente no canal Daqui a pouco tamo de volta Já retornando Mas o episódio de Rua Já se inscreve Sinta quieto no canal De moedor que tá no prédio Valeu Um abraço forte no moedor Tchau